Boa tarde pessoal Olha o nosso terminal rodoviário Como está ficando bonito Estamos quebrando todos os forros Olha aqui para vocês ver Todos os forros, está vendo? Aqui tem 5 pedreiros que estão quebrando Aqui no terminal rodoviário de corrente Olha aqui como está ficando Essa aqui é a parte dos mototax Aqui eu não quero filmar mototax Ele não quer sair no canal de Youtube Estamos quebrando todos os Aqui é onde funcionava o telecentro Agora eu vou ter que botar a massa Porque a gente não aguenta aqui por causa dos pombros Aqui estão tirando todo o forro Caixa d'água, já foi trocado tudo Olha aqui Isso aqui a gente está tirando tudo Aqui deu uma peste de pombo Então aqui é o terminal rodoviário todo Está sendo trocado todo o forro Vai ser toda pintada, toda reformada Olha aqui Essa parte aqui é onde funcionava o conselho tutelar Está toda quebrada desse jeito Que o hospedeiro quebrou Está fazendo reforma de tudo, de tudo, de tudo Aqui era o conselho tutelar Só que quando a gente tutelar Ele não funciona mais aqui Aí como a gente teve uma peste aqui de pombo Pessoal Vocês sabem que é crime ambiental, né? A gente não pode matar os animais Então deu uma peste de pombo Que está reformando tudo A reforma aqui da rodoviária Como é que está sendo feita Todo o forro Tirando o forro todo, viu? Ficando toda bonitinha Aqui tem cinco pedreiros trabalhando Olha aqui o jeito Deixa eu mostrar para vocês Olha aí, pessoal, em cima Tudo, tudo Reformando tudo Os banheiros estão tudo ok Tem água para todo lado Aqui é onde funcionava a vigilância sanitária E esse serviço aqui era de dispersão municipal Esse aqui funcionava É coisa da epidemia, né? Isso daqui são as salas Não estão mais funcionando Vai quebrar todo o forro, viu? Trocando tudo, ó Está fazendo uma reforma geral Tem cinco pedreiros, né? Olha aqui Deixa eu mostrar para vocês Isso daqui é onde ficava Está tudo sendo reformado, ó Reformado tudo Está sendo poeira E até poeira Porque está reformando tudo, tudo, tudo Tudo reformando, ó Está ficando lindo o terminal rodoviário E é lindo aqui esse salo Olha no meio de sala aqui, ó Aqui funcionava parte jurídica Vigilância sanitária Funcionava tudo Funcionava ali As partes do motopax, né? Só meu look aqui, ó Gosto de andar com meu look aqui Gosto de andar com sapato Aqui tem que andar com sapato, né? Toda hora eu subiscado desse Estou com a equipe aqui de pessoa trabalhando, ó Na qual O engenheiro responsável pela obra É o secretário Raif Olha aqui o jeito, ó Todo o forro da rodoviária está sendo trocado As caixas d'água estão sendo Já foram trocadas Todas as encanações, ó Como está linda aqui, ó Foi trocado tudo, 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 tudo Aí agora o que é que os PD estão fazendo Vai trocar toda a instalação do forro Trocar tudo Banheiro Não é mais problema Água não é mais problema Olha aqui, ó Isso aqui é a minha sala de administração, ó Isso aqui é a minha salinha Não sei se é reformada também Não está bonito Aqui está assim, pessoal Porque onde estava brilhoso Mas aí o menino começaram a pebrar Aqui, ó Está quebrando tudo aqui Muito bonito Pessoal Esse aqui era o antigo telecentro, ó Aqui eu fui coordenadora do telecentro comunitário Para quem não sabe o que é telecentro Era um órgão, né Eu era gerente dele E ele tinha vários computadores, né Muito computador Que as pessoas usavam de graça Eu entrei em contato com o Ministério da Comunicação Aí eles me deram internet de graça Porque a internet era de graça Agora quando reformava Eu torno a ligar em Brasília E pedia internet Esse aqui é onde funcionava o trânsito, ó A sala do trânsito Aqui funcionava muita coisa Não está aí na rodoviária Agora está desativada Porque nós temos obras Olha o tanto que está ficando bonito, ó Olha aqui o pedreiro Linda Olha aqui o pedreiro Quer sair aqui no canal de YouTube? Olha como é que o pedreiro trabalha aqui, ó Com a maior segurança do mundo Tudo de máscara, ó Segurando Vem, pessoal Quero que vocês curtem meu canal Para vocês verem as belezuras aqui de corrente Olha ali, ó Lá o terminal de rodoviário aqui é grande, ó Aqui fica a parte dos ônibus Aqui fica a parte embaixo, a parte do ancho médio Aqui em cima funciona a parte jurídica E vem muito de parte É? E eu vou terminar esse vídeo, pessoal Essa aqui, ó É tudo organizado aqui, ó Essa aqui é a sala dos mototaxes, ó Os taxis aqui tem a sala Só que é o tanto de cadeira que eles têm, ó Só que agora eles estão desobre Só para o poder Porque vai quebrar o forro, né? Aí tem mais uma sala ali Que vai quebrar o forro ali Vou guardar uns computadores ali E eu vou terminar esse vídeo aqui Eu as doadas Só os pedreiros aqui Os pedreiros fazendo serviço E vocês assistem meu vídeo E... Muito obrigada por assistir meu canal Tanque Bonito, ó Tudo na mão de mulher flor, né? E Laurene Capricha Boa tarde